Um portal na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A medida faz parte do Simples Nacional, que prevê menos burocracia para as micro e pequenas empresas. A iniciativa vai atender primeiro o Distrito Federal e a partir do fim de novembro será para todo o país. Veja na reportagem. Quem abre uma empresa não espera ter que fechar. O setor de confecções foi o escolhido por Ana Maria Souza, hoje professora. Mas os negócios não foram bem e a empresa durou apenas um ano. Ela levou muitos meses para conseguir dar baixa no CNPJ e por pouco não perdeu a vaga no concurso em que foi aprovada. A junta comercial eu fui diversas vezes, fui a Receita Federal também inúmeras vezes, a Caixa eu fui também duas vezes. Em cada órgão desse que eu ia, eu tinha, por vezes, informações desencontradas, orientações insuficientes. Então, isso ia desgastando cada vez mais. Assim como a loja de Ana Maria, cerca de um milhão de empresas no país encerraram as atividades, mas permanecem com o CNPJ em aberto, segundo estimativas da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Por isso, um portal lançado nesta quarta-feira vai diminuir a burocracia para dar baixa nos registros inativos. Desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a plataforma vai permitir a realização do fechamento imediatamente. Aqui no Distrito Federal, entrando no portal empresassimples.gov.br, você já tem todas as informações dos procedimentos. Se você tiver assinatura digital, você pode fazer até tudo pela internet. Se não tiver, tem que fazer a preparação pela internet e ter um presencial no balcão da Junta Comercial do Distrito Federal para que se dê seguimento com assinatura manual. A iniciativa faz parte das mudanças trazidas pela nova lei do Simples Nacional, aprovada em agosto. A ideia é que esse e outros serviços do portal Empresa Simples dêem mais rapidez aos processos das juntas comerciais. Com isso, nós estamos dando um salto extraordinário. Não, fecha na hora. Ah, e se a empresa tiver débito? O próprio Código Tributário Nacional já fala que o remanescente é assumido pela pessoa física no limite da sua participação no capital. Já está regulado isso. Não precisa manter uma empresa aberta custando, tendo burocracia. Fecha, porque se tiver devendo, vai pagar. O portal Empresa Simples unifica a base de dados das juntas comerciais de todo o país e em breve também vai permitir a abertura de empresas e obtenção de licenças de funcionamento. O site ainda contará com uma ferramenta eletrônica de comércio com todas as informações de negócios, o que vai aproximar compradores e vendedores. Nós escolhemos exatamente este ponto porque ele é simbólico de um processo de mudança que o Brasil está fazendo em termos de melhoria de condições de negócio. Então, eu acredito que teremos respostas muito contundentes, pois nós temos que colocar o Brasil neste ranking entre os 30 melhores países. Legenda Adriana Zanotto